De volta a Mato Grosso, depois da participação do Estado na COP26, a Conferência do Clima, o governador Mauro Mendes falou sobre os principais pontos tratados com relação às medidas de melhoramento do aquecimento global. Ao longo dos últimos anos já ficou claro, nós temos indícios incontestáveis em todo o planeta de que esse aquecimento está acontecendo. Então isso já não é mais uma teoria e as consequências disso em todo o planeta. O governador Mauro Mendes também falou sobre o diferencial de Mato Grosso com relação aos outros estados. Isso porque temos três tipos de biomas, entre eles o Pantanal. Nas nossas apresentações, a gente mostrava inclusive essa característica singular que o Estado de Mato Grosso tem, que é uma região muito produtiva, que preserva muito, tem três biomas distintos, que é a floresta amazônica, que todo mundo conhece. O Pantanal é algo que alguns conhecem. E as savanas, que é o nosso cerrado, e lá fora é muito conhecido como savana. E isso não é muito conhecido em grande parte dos nossos interlocutores. E lá nós não estamos a falar para nós, brasileiros, e sim conectar com pessoas para tentar melhorar a imagem e formar uma imagem positiva sobre o nosso território, a nossa atuação, mostrando que o Mato Grosso é diferente. Que nós temos coisas diferentes e muito melhores do que muita gente no Brasil e muito, muitíssimo melhor do que muita gente ao redor do planeta. E isso é bom para nós mostrar essa verdade. Mauro Mendes também falou sobre a chegada de grandes investimentos e grandes empresas no Estado com relação ao meio ambiente que foram tratados em reuniões lá na COP26. Nós tivemos muitas oportunidades de dialogar com grandes empresas, com grandes empresários e todos eles estão muito atentos a essas mudanças e muitas perspectivas de bons negócios para o Estado do Mato Grosso. Nesse mundo ambiental, o próprio comércio de carbono, dos créditos de carbono que Mato Grosso, inclusive, já gerou e que podemos gerar pelos ativos ambientais. Esses foram os principais pontos tratados pelo governador de Mato Grosso com relação à conferência do clima. E mais detalhes, fique ligado com a gente aqui no leiagora.com.br.